Vem, ouça os ensinamentos de Jesus. Talvez encontre a resposta que precisa. Abençoados sejam os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Abençoados sejam os que sofrem, pois eles serão confortados. Abençoados sejam os humildes, pois eles herdarão a terra. Abençoados sejam os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Abençoados sejam os misericordiosos, pois eles terão a misericórdia. Abençoados sejam os puros de coração, pois eles verão a Deus. Abençoados sejam os apaziguadores, pois eles serão chamados de filhos de Deus. Em tempos passados, vocês ouviram, não matarás. Mas eu lhes digo, que quem quer que esteja zangado com o seu irmão sem causa, corre o perigo de ser julgado. Em tempos passados, vocês ouviram olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, se alguém golpeá-lo na face direita, ofereça-lhe a outra face. Em tempos passados, vocês ouviram, você deve amar seu vizinho e odiar seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos. Abençoem os que blasfemam contra vocês. Façam o bem a quem os odeia. Orem por aqueles que os maltratam, que abusam de vocês. Devem fazer mais do que acreditar nessas coisas. Devem praticar meus ensinamentos. Aquele que ouvir minhas palavras e as colocar em prática, será comparado por mim a um sábio que erigiu sua casa sobre uma rocha.